Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas Que o pastor cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca-la foi E encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros Ao retiro voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Cura tuas feridas Cura tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas E pelas montanhas A busca-la foi E encontrou gemendo E encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros Ao retiro voltou Pôs logo em seus sombros Oh grande amor Jesus nos tem dado Tem dado a ti E a mim Veio salvar-nos Do tão vil pecado Veio por ti E por mim Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já 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 Vem这样 Vem já Vem já Não quero ser figueira seca que não tem frutos E não tem folhas pra dar a sombra ao viajante Não quero ser aquele homem que nega a Deus E também nega um só olhar ao semelhante Não quero ser este perdido e sem amor E muito menos quero negar o que eu sou Eu quero ser a semelhança de meu Jesus Quero seguir seus santos passos e sua luz Não quero ser fonte perdida que já secou E não tem água para servir quem sede tem Não quero ser aquele homem que traiu Jesus E nem aqueles que assim gritaram Crucifiquem! Não quero ser igual aquela infia criatura Que não quis ler e nem ouvir as escrituras Eu quero ser a semelhança de meu Jesus Quero seguir os santos passos dele na cruz A Bíblia está se cumprindo A medicina se multiplicou A ciência se evoluindo O raio laser e computador O homem já chegou à luta O metrô é centro de atração Eu vejo nessas criaturas Eu vejo nessas criaturas O desejo ardente da evolução Eu vejo nessas criaturas Aviões cruzando o espaço Submarinos invadindo o mar Os homens desorientados Dizem que a terra tem que triunfar O telefone aperfeiçoado Imprensa, rádio e televisão O ser humano está preocupado Porque ele anseia a evolução Tudo isso é pura vaidade A Bíblia fala que não tem valor O homem busca a realidade Sobre o famoso disco voador Até a lei da gravidade Até a lei da gravidade O homem pensa que vai dominar E para a psicologia A astrologia Querem imperar Aviões cruzando o espaço Submarinos Os homens desorientados Os homens desorientados Dizem que a terra tem que triunfar O telefone aperfeiçoado Imprensa, rádio e televisão O ser humano está preocupado Porque ele anseia a evolução O homem está enganado Esqueceu da torre de papel Que houve grande confusão de línguas E então não pôde atingir o céu O homem pode evoluir Neste mundo pode até reinar Porém no eterno por vir O homem sem Cristo O homem sem Cristo não pode entrar Aviões cruzando o espaço Submarinos invadindo o mar Os homens desorientados Dizem que a terra tem que triunfar O telefone aperfeiçoado Imprensa, rádio e televisão O ser humano está preocupado Porque ele anseia a evolução O amor O amor O amor Eu lendo a Bíblia Vi a verdade Que Deus deixou Que Deus deixou Para a humanidade Eu lendo a Bíblia E meditei Somente Meu Jesus Agora Eu seguirei Eu lendo a Bíblia Eu lendo a Bíblia Eu vou seguir Tenho Jesus Tenho Jesus No coração E sou feliz Tenho Jesus Não dá mais tempo Não dá mais tempo Pra você se enriquecer É preciso perceber É preciso perceber Que a hora já chegou Porque os anos Já estão te enfelecendo E os anjos estão dizendo Abrem alas Para o Senhor Já está vendo Jesus Cristo aparecendo Todo o céu Está se abrindo Para o nosso Rei chegar E as potências Todas foram abaladas Pois a hora é chegada Do nosso Rei voltar Ai de você Que só vive no pecado A Jesus deixa de lado E não quer se arrepender Só quero ver Quando ele aqui chegar Até os anjos vão chorar Porque tu não vai subir Já está vendo Já está vendo Jesus Cristo aparecendo Todo o céu Está se abrindo Para o nosso Rei chegar E as potências Todas foram abaladas Pois a hora é chegada Do nosso Rei voltar Para o nosso Rei Para o nosso Rei Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. O mundo já não me serve, a minha alma está solucendo, Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre sofrendo. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. Senhor, eu quero também ser um deles, ter felicidade no coração, Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. Jesus, toma conta de mim, faz-me sempre assim, um servo fiel. Pois, eu desejo alcançar, sua graça sem par, e contigo morar. Vem sobre mim, Salvador, com seu grande amor, para mim alegrar. E este mundo cruel, eu desejo deixar, e contigo ir morar. Jesus, eu irei consagrar, minha vida entregar. Em suas mãos, quero assim te buscar, em oração sempre estar, Vem sobre mim, Salvador, com seu grande amor, para mim alegrar. E este mundo cruel, eu desejo deixar, e contigo ir morar. Amém. Gordaram o madeiro, fizeram uma cruz, Para o meu Salvador Madeiro lavrado Com pregos gravados Pesado ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graças Morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos gravados Pesado ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um mal feito Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou És o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino eterno Não é deste mundo E daqui eu não sou Foi feito assim A cruz do Salvador A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos gravados Pesado ficou Chegando ao Calvário Pregaram na cruz Pregaram na cruz E às horas da tarde E às horas da tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feito assim A cruz do Salvador A cruz do Salvador Madeiro lavrado Madeiro lavrado Com pregos gravados Pesada ficou Pesada ficção Pesada ficção Pesada ficção Amém. No céu com meu Jesus eu vou morar Pra sempre lá no céu eu vou ficar Louvando ao meu Senhor Que muito me amou E a sua vida deu pra me salvar Quando eu entrar Quando eu entrar E ficar perante o trono do Senhor Aleluia vou cantar Muitas glórias sei te dar Aquele que morreu pra me salvar Comprado eu fui com o sangue de Jesus Pra sempre permanecerei na luz Louvando ao meu Senhor Que muito me amou E a sua vida deu pra me salvar Quando eu entrar E ficar perante o trono do Senhor Aleluia vou cantar Muitas glórias sei te dar Aquele que morreu pra me salvar Amém. 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 Sinto um vazio imenso, e nem sei mesmo no que eu penso. Sinto um vazio imenso, e nem sei mesmo no que eu penso. Agora aquele moço não é triste, Na verdade encontrou o que tanto procurou, Jesus Cristo este moço aceitou. Música 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 Música